Eu e você, no mundo da lua de mel Você e eu, eu adoro a sétima do céu O que é o que deu, a gente não quer mais parar Aconteceu, eu quero um dito Quero você, ainda que possa chorar Quero você, sorrindo, querendo brincar Dá pra sentir o teu coração bater no meu Dá pra saber aonde esse amor vai desaguar Hoje tem amor, pode rir ou chorar Hoje tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Eu e você, no mundo da lua de mel Eu e você, no mundo da lua de mel Você e eu, eu adoro a sétima do céu Eu e você, no mundo da lua de mel A gente não quer mais parar Aconteceu, eu quero de novo Quero você, ainda que possa chorar Quero você, sorrindo, querendo brincar Dá pra sentir o teu coração bater no meu Dá pra saber aonde esse amor vai desaguar Hoje tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Quem tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Mas que tem amor, pode rir ou chorar Más que Deus pode vir lá